Música Oi pessoal, como estão? Espero que bem! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Eu sou a Deise Costa, modelista do blog modemold.com E hoje nós vamos iniciar mais uma minissérie, microsérie, não sei como chamar Mas nós vamos aprender a desenvolver alguns tipos de manga Eu resolvi fazer dessa forma porque em um tutorial completo Onde eu ensino a vocês um modelo específico É muita informação, principalmente pra quem tá começando Então eu sei que é muita coisa pra poder aprender de uma vez só Às vezes tem que ficar voltando o vídeo pra poder pegar uma parte ou outra Eu não vou passar pra vocês todos os modelos de mangas que existem Até porque, né? São muitos Mas eu já falei sobre muitos lá no blog, em um post bem antiguinho Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem a variações de mangas que nós podemos usar pra colocar nos nossos modelos Então aprendendo um modelo específico em cada vídeo Você pode adaptar em qualquer blusa, vestido que você queira Então acho que assim fica mais fácil de vocês absorverem as informações Nessa microsérie nós vamos aprender quatro modelos de mangas diferentes Aqui no canal a gente já fez vários modelinhos com manga Geralmente eu faço a manga mais simples Com o franzidinho no topo Mas isso aí a gente consegue o efeito na hora do corte Cortando a cabeça da manga um pouquinho alta Mas assim, modelos diferenciados Eu acho que eu só fiz um Que foi a manga dupla com a blusa gravata Manga sino nós já fizemos também Um blusa com manga japonesa E um vestido com manga raglan Mas existem muitas variações de mangas Por isso que eu vim trazer pra vocês essa minissérie Com alguns modelos específicos e diferentes que a gente ainda não fez aqui Eu espero que vocês gostem Já garante meu like pra não esquecer Se inscreve no canal, compartilha Pra que a gente consiga chegar a 100 mil inscritos logo logo E poder comemorar essa marca juntos E é isso amores, espero que vocês gostem Tá bom? Vamos aprender o nosso primeiro modelo de hoje Vamos começar Pra todos os modelos que nós vamos desenvolver Nesses vídeos Nós vamos precisar da base da manga Por isso já tem vídeo aqui no canal Vou deixar linkado aqui no cardzinho Também vou estar aqui abaixo na descrição Então é só acessar Faz traçada da sua base da manga Se você ainda não tem Que nós vamos precisar em todos os modelos Ok? Pra esse modelo de manga Eu aconselho que você escolha um tecido um pouco mais estruturado Pra que o desenho venha a parecer mais Qualquer modelo Por mais simples que seja Com essa manga se torna bem mais sofisticado Feminino É um toque super especial Que você pode dar na sua peça Mas se a intenção é um modelo fluido É uma manguinha mais soltinha Você pode sim escolher tecidos fluidos Como viscose, chifon, crepes E eu vou deixar várias dicas lá no blog Então não deixe de acessar Modemodos.com O link direto do post vai estar linkado aqui embaixo na descrição Como eu falei Nós vamos precisar do molde base da manga Pra iniciar o traçado Eu vou copiar o molde base da manga Não esquecendo de marcar A cava da frente e o meio Vou colocar uma altura de no máximo 18cm Entre 15 e 18cm Eu escolhi 16cm E nas laterais eu vou marcar 8cm Como a régua curva é a selada mundial réguas Parceira do canal e do blog Eu vou unir essa marcação que eu fiz na lateral Passando pela marcação do meio Que é a altura da manga Até chegar na outra cava E aí onde bater, bateu Faço a mesma coisa do outro lado É importante elas se cruzarem nesse ponto aqui Essa parte aqui é a manga da frente Que eu marquei aqui E essa banda aqui é a manga das costas Com outro papel eu vou pegar uma folha de carbono Colocá-la pra baixo E vou copiar uma das bandas da manga Aqui eu tô copiando a manga da frente E a manga das costas eu vou copiar do primeiro traçado que eu fiz E aí eu tenho essas duas peças aqui Vou colocar novamente uma sobre a outra na marcação que eu fiz Porque eu tenho que ter esse pique aqui Que é onde vai casar lá na hora da costura Só pra vocês verem como fica o resultado final Eu cortei duas vezes cada peça no TNT E isso é pra cada manga, tá? Pras duas mangas você tem que cortar quatro vezes cada peça Cortei também o traçado do molde base da frente e das costas da blusa Pra gente fazer essa montagem Mas aqui o foco não é a costura Por isso que eu não vou mostrar, ok? Pra fechar essa manga eu coloco direito com direito E fecho a parte de baixo Depois juntei aqueles piques que eu mostrei pra vocês nas cavas Costurei lá na cava da manga E ficou com esse resultado Bom pessoal, esse foi o modelo de hoje Espero que vocês tenham gostado Te convida a me seguir nas minhas redes sociais Lá no facebook é facebook.com.br O meu Instagram e o Twitter é E no meu Snapchat você me acompanha Dia a dia, bastidores, vida real, sem edição Que é o DeiseCosta87 Espero por lá Um super beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau